Uma vez me perguntaram, por que você trata bem até aqueles que não gostam de você e são falsos? A resposta foi simples e direta, o mal não está em mim. Entendo que a maneira como escolho agir reflete quem sou, independente das atitudes alheias. Opto por cultivar bondade e respeito, pois a escuridão dos outros não pode moldar meu caráter. Prefiro semear amor mesmo onde encontro hostilidade, pois sei que minhas ações são um reflexo da minha verdade interior. O ódio alheio não tem o poder de me contaminar. Acredito na importância de manter a integridade e o equilíbrio. Mesmo diante da adversidade, minha luz não será apagada pelas sombras alheias. Então, mesmo quando enfrento falsidade e desdém, escolho permanecer fiel aos meus princípios. Pois sei que no final, minha essência prevalecerá sobre qualquer negatividade externa. Assim, mantenho-me firme na minha jornada, consciente de que minha luz brilha mais forte da escuridão, pois o mal não está em mim, mas sim naqueles que escolhem o caminho da falsidade e do rancor.